Então, sétimo ano, nós estamos trabalhando nas chamadas equações e as equações são sentenças matemáticas abertas que apresentam uma igualdade entre dois termos, entre dois membros. Então, as equações são sentenças abertas que apresentam uma igualdade entre dois membros. Lembrando que o primeiro membro fica à esquerda, o segundo membro, à direita. Só, qual é a finalidade de uma equação hoje na matemática? Determinar o valor de uma variável, no caso, de uma letra, o valor de quem? De x, geralmente x, a, b, determinar o valor da incógnita, da sua letra. Então, essa finalidade básica de uma equação. Então, você determinar o valor de uma letra. Só que, para isso, originou-se três situações vinculadas a essas respostas, essas soluções. que é o conjunto universo, conjunto solução ou verdade, que é a mesma coisa e a raiz de uma equação. Então, primeiramente, o que é conjunto universo? O conjunto universo é o conjunto de todas as possibilidades de respostas que uma equação pode ter. Então, o conjunto universo é o conjunto de todas as possibilidades de resposta que uma equação pode ter. isso é o conjunto universo. O que é o conjunto solução ou conjunto verdade? A resposta é o valor que torna a minha sentença aberta verdadeira. Então, conjunto solução é o conjunto do valor que torna a minha sentença aberta verdadeira. O símbolo dele é S, que vem a ser solução. O símbolo dele é S, que vem a ser solução. O de universo é U, para simbolizar conjunto universo. E, finalmente, o que quer dizer raiz de uma equação? Raiz é um número que torna a minha sentença verdadeira. Raiz e a solução são praticamente a mesma coisa. Raiz é o valor numérico que vai tornar a minha sentença verdadeira. Então, na solução, na resposta para uma equação, Criouça, então, três situações vinculadas a ela. Que são conjunto universo, conjunto solução ou verdade e a raiz de uma equação. Outra coisa importante para vocês. A nível de sétimo ano, a sua equação é uma equação no primeiro grau. Guarda isso. É uma equação no primeiro grau. E, geralmente, só vai haver uma resposta correta. Então, eu posso dar um universo com vários elementos. Mas, apenas um desses elementos vai tornar a minha sentença aberta verdadeira. Então, esse elemento é ele que é chamado de raiz. É ele que vai pertencer à solução da nossa equação. Ok? Então, vamos lá. Na página 65, ainda, tem lá o dialogar e conhecer. Então, vamos ler aqui. Escolha uma letra. Número 1. Escolha uma letra para indicar o valor desconhecido e escreva a equação, quer dizer, a sentença, que representa a situação de cada item. Então, o primeiro passo aí é você ler e transformar a frase em uma sentença matemática, que, no caso, é uma equação, uma igualdade entre dois membros. Fiz isso. Fiz isso. Em seguida, indique o conjunto universo, que é o conjunto U, das possíveis soluções que minha equação pode ter. Pode ser considerado na resolução de cada equação. Então, eu acho o universo. Depois, encontre a raiz, quer dizer, encontre o valor da variável da incógnita e escreva o conjunto de solução, quer dizer, escreva a resposta da minha equação. São todos parâmetros a serem seguidos, um a um. Letra A. Eu tenho 12 anos. Ao somar a minha idade com a de minha irmã, obtém-se 21. Então, essa pessoa tem 12 anos. Mas, junto com a idade da irmã dela, mais X ou A, aí tanto faz, é igual a 21. Então, X aí, o que eu quero descobrir é a idade de alguma pessoa. Aí, eu te pergunto, quando se fala em idade, ela pode ser qualquer número? Eu posso dizer que uma pessoa tem menos de 5 anos? Tem menos de 10 anos? Não. Não existe isso. Então, a idade não pode ser negativa. Outra coisa, eu posso falar que uma pessoa tem 3 terços ou 3 meios de uma idade? Eu posso falar que uma pessoa tem 1,5 anos? Não é comum aparecer isso. Então, no caso, quando se fala em idade, só pode ser aceito números naturais. Que são números inteiros e positivos. Só isso. Então, toda a idade só pode ser inteira e positiva. Ou você tem 15 anos ou tem 16. Não tem 15 anos e meio, teoricamente. Então, o inverso, nesse caso, é os números naturais. Porque só pode ser valores inteiros e positivos. Esse é o inverso. Agora, qual é o valor de X que vai tornar a minha sentença aberta verdadeira? 12 mais que número vai ser igual a 21? Então, no caso, 12 mais 9. 12 mais 9 igual a 21. Ou seja, o número 9, então, ele é a raiz da minha equação. Ele é o valor de X que satisfaz a minha equação. Ele é a raiz. E se ele é a raiz, ele vai ser a solução da minha equação. Então, o que se escreve? O universo igual a N. São os números naturais. S, que é a solução, é igual a abril-chaves número 9. Então, assim se trabalha uma equação. A letra B. Meu quarto tem 3,6 metros de comprimento. Que é o mesmo que 3 vezes a minha altura. Ou seja, o meu quarto, o comprimento dele, é igual ao triplo da minha altura, que eu não sei. Então, 3,6 é igual a 3 vezes a, ou 3 vezes X, que não está aí. A letrinha você vai escolher. Aí eu te pergunto, vamos lá, vou analisar o universo. É... Se você vier ali, 3,6, ele é decimal. Então, se é decimal, não pode ser nem natural, nem inteiro. Correto? Não pode ser nem dos dois. Mas ele pode ser decimal. Ele pode ser fração, que é a fração da origem e o valor decimal. Ele pode ser isso. Só que tem um detalhezinho. Ele não pode ser zero. Existe alguém com uma altura zero? Não tem, gente. Não tem. Não tem ninguém com uma altura zero. Outra coisa. Tem alguém com menos um metro e meio de altura? Também não tem. Então, como eu falo em altura, ela tem que ser positiva e não pode ser igual a zero. Mas ela pode ser um valor decimal. Então, no caso, o meu universo é o conjunto Q, que são os racionais positivos. Que só possam números positivos. E por que o asterisco? Não nulos. Ou seja, não pode entrar o zero. Você tem que lembrar de tudo que vocês viram em relação a conjuntos na parte matemática. Tudo. Então, eu montei o universo. Agora eu vou achar o valor de X, que é a minha resposta. Que valor vezes 3 seria igual a 3,6? 1 pode ser. 1,1 daria 3,3. 1,2 dá 3,6. Ou seja, 3 vezes 1,2 é igual a 3,6. Ou seja, a raiz da minha equação B é 1,2. É o valor que satisfaz ou que torna a minha sentença verdadeira. Então, no caso, 1,2 ele é a raiz e também é a solução da minha equação. Então, o universo é igual a Q mais asterisco. E a minha solução é 1,2. Lembrando que a solução é sempre colocada entre chaves. Sempre. Para simbolizar um conjunto na matemática. E a letra C. Um número inteiro. X elevado ao quadrado resulta em 36. Um número inteiro. Então, está X elevado ao quadrado. X ao quadrado é igual a 36. Qual será o meu universo? Ele já me falou. É o número inteiro. Então, é Z. É o número inteiro. É Z. Agora, para vocês. Quais valores de Z, no caso de X, qual o valor de X que satisfaz a minha igualdade? O que torna a minha sentença verdadeira? Z. Aí, você tem que lembrar que aí está X ao quadrado. É uma potência. É uma potência. E, se é uma potência. Vamos lembrar da regra de potência. Toda base negativa elevada a um expoente par, torna-se positiva. Então, no caso, eu posso tanto escolher um valor positivo como um valor negativo. Agora, que valor ao quadrado, que valor vezes ele mesmo dá 36? É o número 6. C vezes 6, 36. Ou, menos 6 vezes menos 6. Menos e menos dá mais. C vezes 6, 36. Ou seja, então, nesse caso, a raiz da minha equação pode ser o menos 6 com o mais 6. Aí, acabaram de me perguntar. O que é S? S é a solução da sua equação. O conjunto solução de respostas vai ser menos 6 e 6. Ok? Então, agora a página de número 66. Reparem que fala a questão de número 1. Determine o conjunto solução. Quer dizer, a resposta. O valor que satisfaz a minha igualdade das seguintes equações conforme o conjunto universo U. Então, olha o que acontece agora. A letra A. Ele fala o seguinte. A sua equação qual é? X mais 6 igual a 9. O universo é as possíveis soluções que ela vai ter. Seriam, no caso, 1, 3, 5, 7 ou 9. Só que, como eu acabei de falar, para vocês aqui, a nível de 7 no ano, só vai haver uma resposta correta para a sua equação. Somente uma. Então, um desses valores que está aí no universo, que é o conjunto U, vai ser a solução, vai ser a raiz da minha equação. Ah, mas como é que você vai descobrir? X mais 6 igual a 9. Que valor, que número, somado com 6, vai ser igual a 9? Se você observar, logicamente, quem é? É o 3. 3 mais 6 igual a 9. Então, quer dizer o quê? Que o número 3, ele satisfaz a minha igualdade. Então, o número 3, ele é a solução, ele é a resposta da minha equação. Então, por esse motivo, tem lá S. Quer dizer, a solução, a resposta da minha equação é o número 3. Olha como é que algumas são. Algumas são bem simples e rápidas. Algumas. Outras são mais demoradas um pouco. Letra B. 8 menos X é igual a menos 2. Eu quero achar, então, o valor de X, que é a raiz da minha equação. Só que o universo que ele me deu é 0, 2, 4, 6, 8 e 10. Um desses números vai satisfazer a minha igualdade. Ok? Às vezes, só de olhar, você vai ter a resposta. Outras situações, não. Então, o que fazer, então, às vezes? Por exemplo, X pode assumir qualquer valor do universo. Poderia ser 0, 2, 4, 6, 8 ou 10. Só que somente um deles vai satisfazer a minha resposta. Então, por exemplo, eu vou trocar X por 4, por exemplo. Para saber se a minha igualdade é verdadeira. Então, por exemplo, 8 menos 4 tem que ser igual a menos 2. 8 menos 4 é 4. 4 não é igual a menos 2. Então, quer dizer o quê? Que o 4 que eu escolhi não é a minha solução. Não é a raiz. Ah, mas por que dá o 10 aí como no lado de X? Porque, vamos lá. 10. 8 menos 10 tem que ser igual a menos 2. Quanto é que é 8 menos 10? Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior valor. 8 menos 10 é igual a menos 2. Ou seja, verdadeira a minha solução. Então, se a minha igualdade foi verdadeira, quer dizer o quê? Que o número 10, que eu troquei no lugar de X, ele é a raiz da minha equação e também é a solução da minha equação. Então, no caso então, letra B, a minha solução que é o S igual a 10. Então, verifiquem que sempre a solução é a raiz. E a raiz tem que tornar a minha sentença verdadeira. Isso é obrigatório. Letra C. 4 menos 5X é igual a 2X menos 10. Repara que o X aparece agora dos dois lados. E você vai ter que achar o valor dele assim mesmo. Como? O universo que ele me dá é menos 3, menos 2, 0, 2 e 3. Um desses números vai satisfazer a minha igualdade. Ou seja, um desses números vai ser a raiz da minha equação, que vai se tornar a solução que é a resposta da minha equação. Por exemplo, se você escolher inicialmente menos 3, por exemplo, eu vou verificar se menos 3 satisfaz a minha equação. Então, o que fazer? Vou trocar X por menos 3. Então, ficaria como? 4 menos 5 vezes menos 3, que é o valor de X, igual a 2 vezes menos 3, menos 10. Então, troquei. Só que aí você tem que fazer as continhas certinhas. As operações matemáticas vão ser corretas. Primeiro eu vou fazer a multiplicação. Menos 5 vezes menos 3, menos e menos dá mais. 5 vezes 3 dá 15. Então, ficaria 4 mais 15, que é 19. No primeiro mesmo ficaria 19. E no segundo mesmo? 2 vezes menos 3 dá menos 6. Menos 6 menos 10, sinais iguais, soma e conserva o sinal. Dá menos 16. Ou seja, o menos 3 não é solução da minha equação. Ele não é a raiz. Aí eu tenho que fazer o quê? tentar um outro número. No caso, o número certo aí é o 2. Aqui ficou, ó. 4 menos 5 vezes 2 é igual a 2 vezes 2, menos 10. 5 vezes 2 dá 10. 4 menos 10 dá menos 6. Então, no primeiro membro a resposta é menos 6. Vamos lá no segundo membro. 2 vezes 2 dá 4. 4 menos 10 também dá menos 6. Ou seja, a igualdade torna-se verdadeira. Então, no caso, o valor de 2, ele é a raiz da minha equação. E se ele é a raiz, ele é o valor de x. Então, solução igual a 2. E a letra D, 3 vezes B, igual a menos 15. E o universo agora é Z. Z quer dizer o quê? Números inteiros, positivos e negativos. Então, B, para mim, vai ser um valor, um número, que quando multiplicado por 3, vai dar menos 15. Mas como 3, ele é positivo, e a minha resposta é menos 15, B tem que ser um número negativo. Que menos e mais dá menos. Então, você tem que saber. Que valor vezes 3 dá 15? É o 5. 3, 5, 15. Então, no caso B, tem que ser igual a menos 5. Porque 3 vezes menos 5 dá menos 15. Então, no caso, a solução dessa minha equação é menos 5. Essa é a resposta da questão de número 1, página 66. Questão de número 2. Fala o seguinte. Responda as perguntas a seguir considerando o universo igual a quê? Números racionais. Apresente os cálculos para justificar sua resposta. Então, a resposta aí vai ser mediante ao cálculo. Tá? E ele fala o quê na letra A? O número 4 é a raiz da equação 4x menos 5 mais x igual a 8x menos 3 menos 3x. Ele te faz uma pergunta. Ele te faz uma pergunta. Ele quer saber se o número 4 é ou não é a raiz da minha equação. Mas, se ele for a raiz, ele vai satisfazer a minha igualdade. Ele vai tornar a minha igualdade verdadeira. Então, quer dizer o quê? Se ele é a raiz, ele é o valor de x. Ele é o valor de x. Tá? Então, o que você vai fazer? Vai trocar o 4 no lugar de x e vai ver se a minha igualdade é verdadeira. Ok? Então, vamos lá. 4 vezes 4 menos 5 mais 4. Troquei o x no lugar dele. Tem que ser igual a 8 vezes 4 menos 13 menos 3 vezes 4. Reparem o que eu fiz. Todo lugar que teve x, eu coloquei o número 4, que é a possível solução da minha equação. Agora, eu vou resolver o primeiro membro e vou resolver o segundo membro. Então, eu ficaria o quê? 4 vezes 4, 16. 16 menos 5 mais 4. O outro membro é o segundo membro. 8 vezes 4, 32. 3 vezes 4, 12. Então, resolvi por enquanto. Vou agora resolver finalmente o que eu quero. 16 menos 5 dá 11. 11 mais 4 dá 15. Então, para o meu primeiro membro, a resposta é 15. Vou agora para o segundo membro. 32 menos 13 dá 19. 19 menos 12 dá 7. Ora, 15 é igual a 7? Isso é falso. Então, quer dizer que o 4 não torna a minha sentença, a minha equação verdadeira. Então, por esse motivo, o número 4 não é raiz da minha equação. Vou afirmar. Para ser raiz, ele tem que tornar a minha sentença matemática aberta, a minha equação em uma sentença verdadeira. No caso, como 15 não é igual a 7, isso quer dizer o quê para mim? que o número 4 não é raiz da minha equação. Ele não é a solução. Vai ser outro valor, mas não é a 4. Letra B. O número 1 terço. Olha, é uma fração, hein? É a raiz da equação 2x mais 6 igual a 8 menos 4x? Ele também me faz uma pergunta. Ele quer saber se o número 1 terço é a raiz da minha equação. Então, se ele for raiz, a igualdade vai se tornar a verdadeira. Se não for, não seria raiz. Então, o que fazer? Troca-se x por 1 terço. Então, ficaria inicialmente 2 vezes 1 terço mais 6 igual a 8 menos 4 vezes 1 terço. O ideal para vocês, para alguns, seria como tem uma multiplicação e tem fração, é colocar o 2, 1 embaixo do 2 e 1 embaixo do 4 do outro lado. Para quê? Numerador com numerador, denominador com denominador. E ficaria assim. 2 terços mais 6 é igual a 8 menos 4 terços. como tem, no caso, se você observar, como existe aí fração de um lado e do outro. O primeiro membro é uma soma. O segundo é uma diferença. Se tem fração e tem soma, tem que se achar o MMC. Então, eu vou resolver agora o primeiro membro. Vou colocar o 1 embaixo do 6. Vou achar o MMC entre os denominadores, que é o próprio 3. O que fazer? Divide pelo de baixo, múltipla pelo de cima. 3 por 3 dá 1. 1 vezes 2 dá 2. 3 por 1 dá 3. 3 vezes 6 dá 18. Então, ficaria no primeiro membro, 2 mais 18 sobre 3. 2 mais 18 dá 20. Então, ficaria 20 terços do primeiro membro. Eu vou olhar agora o segundo membro. Se você observar, o MMC também é o 3. 3 por 1 dá 3. 3 vezes 8 dá 24. 3 por 3 dá 1. 3 por 3 dá 1. 1 vezes 4 dá 4. Então, ficaria 24 menos 4 sobre 3. 24 menos 4 dá 20. Ou seja, 20 terços de um lado, 20 terços do outro. Reparem que a minha igualdade tornou-se verdadeira. Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer apenas que o número 1 terço, no caso, ele é a raiz da nossa equação. Então, 1 terço aí, ele é a raiz da nossa equação.